Estados Unidos continuam na contramão do mundo no debate de moedas digitais do Banco Central e dessa vez a Flórida, por unanimidade, proibiu a emissão de uma CBDC. Entenda, agora no Cashless. Então, a gente fala bastante de CBDC aqui no canal, do desenvolvimento de moedas digitais dos bancos centrais e aí de vez em quando a gente dá umas atualizações sobre os Estados Unidos e a atualização que teve lá é muito curiosa, né? O governo do estado da Flórida proibiu a emissão de uma CBDC. Não tinha, né? Necessariamente, não teve nenhum anúncio de que teria um dólar digital especificamente. Foi uma coisa meio... Os estudos estão acontecendo, vamos proibir pra que nem tenha a chance de ter alguma coisa. É meio curioso, né? Muito pra quem não acompanha necessariamente os Estados Unidos, essa questão de um estado fazer isso, mas tem a ver lá com a organização política deles, né? Federativa. E a Flórida passou, né, essa lei que proíbe tanto a emissão de um uso de um dólar digital no estado quanto, eventualmente, o uso de versões digitais de outras moedas lá sob argumentos de problema com privacidade, dizendo que é controle do governo. A gente já chegou a explicar um pouquinho o que que... Qual é esse debate, o pessoal pode colocar aqui. Mas já tem essa preocupação de que o governo tá querendo controlar todo mundo. E aí isso gerou meio que uma bola de neve. Na verdade, a Flórida foi lá, proibiu. Aí agora o Alabama já quer proibir também. Tem outros estados pensando nesse tipo de movimento. É um movimento que vai, na verdade, na contramão do que outros países estão fazendo. Não que não exista a preocupação... Essa preocupação específica de privacidade em países que são mais pró-CBDCs, tem. Mas a forma de lidar tem sido muito mais como vamos corrigir do que esses estados dos Estados Unidos que estão assim, não, não pode ter, vamos proibir. É até difícil entender como é que eles pretendem proibir esse tipo de coisa, se é só uma... Enfim, não é uma coisa que tenha ainda um desenvolvimento grande o suficiente pra gente poder entender o como. Mas fato é que foi aprovado e outros estados estão considerando com esse argumento relacionado à privacidade a controle de uma versão digital do dinheiro, ao ponto do FED, do Tesouro, ter se manifestado, né? Sobre, ah, nos estudos vão ter que procurar formas de convencer, não só de garantir isso, né? De garantir o limite ali da privacidade, que é uma coisa muito provável que consiga, dado que todo mundo que tá trabalhando em CBDC tem isso como prioridade. Então, a infraestrutura eventual de uma CBDC é esperado que dê conta disso, mas o Tesouro americano ainda tem o processo de convencer a população e os governantes de que isso está bem feito, né? Então, o FED especificamente se manteve neutro, né? Com relação a políticas específicas pra CBDC, mas eles estão fazendo pesquisas argumentando que, na verdade, seria sim um benefício pro país ter um dólar digital, que eles estão procurando softwares e formatos de infraestrutura que minimizem essa preocupação que os estados estão tendo com essa questão de privacidade. É um debate muito tipicamente americano. Todo debate que envolve questões mais digitais tem lá, em maior proporção, essa discussão relacionada à privacidade, mas foi uma novidade ali no debate de CBDC que veio meio no contrapé, assim, um estado passando uma lei que proíbe, foi uma coisa muito atípica. E é isso, tem que ver o que que os Estados Unidos, o que que as autoridades, né? O que que o Tesouro, o que que o governo federal, o que que eles vão falar? Porque, de fato, começou com a Flórida e, pelo que eu dei uma pesquisada, já tem cinco estados falando que faziam a mesma coisa. Tudo bem que são 50, mas, ainda assim, é algo bastante, chama bastante atenção. Tem que ver em que grau também influencia o debate de CBDC. Foi uma notícia bastante curiosa essa. É, porque quando você olha um pouco o que tá acontecendo no Tesouro americano, né, que, enfim, talvez seja uma das maiores referências do mundo, pra poder avaliar a necessidade ou não de você ter uma política de dólar digital, acho que ele não tá só preso nessa dinâmica de privacidade e anonimato. Até porque ele tá dizendo isso, é importante que considerem a privacidade e anonimato que sejam preservados e tal. Mas tem um outro ponto que é muito relevante, e isso tem a ver com o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que é a série de bancos médios, né, que quebraram, tiveram dificuldades financeiras mais pesadas e tiveram que ter aportes, né, pra poder garantir os depósitos dos seus correntistas, porque essa seria, a CBDC de varejo, seria uma tecnologia que permitiria a movimentação de depósito rápido, né. E isso, dentro dessa turbulência que teve nos Estados Unidos o setor bancário, sobretudo de bancos médios, acende aí um sinal amarelo, laranja, quase vermelho, pra poder avaliar como é que vai funcionar o dólar digital, porque aqui eles não estão, essa preocupação toda tá ao redor muito da CBDC de varejo, né. Então, que eles veem os lados positivos, né, se discute muito uma possibilidade de você ter esses recursos offline, né, pra você conseguir atender algumas comunidades que são marginalizadas, áreas que têm dificuldade de conectividade com a internet, ou mesmo pra você ter uma finalidade mais específica de você garantir uma inclusão financeira. Obviamente, como você tem também, uma coisa que a gente tem estudado muito, né, em tempéries climáticas, né, situações onde você pode ter dificuldade de acesso, não só à internet, mas também agências bancárias físicas, você tem aí um instrumento financeiro pra situações de emergência. Tanto que você tem vários bancos internacionais também pensando, não só no cenário online, mas também no cenário offline, pra essas moedas digitais. Mas, assim, a CBDC de varejo, nos Estados Unidos, pelo menos, tá começando a se complexificar porque elas representam uma série de preocupações muito vivas, né. Privacidade anonimato talvez tenha sido esse primeiro ciclo mais óbvio, que levou grande parte desses movimentos aí, não só de crítica, mas também de tentativa de proibição ou efetiva proibição, mas também tem esse segundo ciclo chegando, né, de como é que essa velocidade de depósito, esse movimento de digitalização, também contribui pra você ter um risco sistêmico um pouco maior e eles experimentaram isso muito recentemente. Então, o trauma tá vivo. Então, a gente vai ter que ver o que esse posicionamento dos Estados Unidos significa mais pra frente pro debate de moedas digitais. E aí, a gente vai continuar fazendo isso. Então, já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.